O comerciante pode e deve anunciar, mas tem que ser no lugar certo dentro das normas estabelecidas pela AMA. Aquele empresário que quer montar a sua publicidade visual, ele pode procurar a AMA e ele receberá todas as informações, todas as orientações do que é ou não permitido. Quem desrespeita as normas paga caro. Aqui a multa foi de 5 mil reais. Cada placa, cada banner, cada faixa que for recolhida é o valor de 5 mil reais. E na calçada, se estiver fora do recuo, a multa varia de mil a 5 mil reais por engenho que será apreendido. Goiânia é conhecida como uma das capitais mais verdes do Brasil, uma das cidades mais bonitas. E cenas assim dá até tristeza na gente de ver. Aqui é um pé de Guariroba, um dos símbolos da nossa cidade, do nosso estado. E bem aqui tem um prego. Tudo bem que tem muito pé de Guariroba em Goiás, mas se a gente não cuidar, um dia não vai ter mais. E não é só aqui não. A saúde de todas essas árvores aqui está comprometida, porque alguém acha que tem o direito de anunciar bem aqui. Aquelas publicidades que vocês observarem, que estão nas ilhas, nas praças, em logadores públicos, ou até mesmo aquelas que estão obstruindo a passagem do pedestre na calçada, vocês vão enviar para nós fotos com a localização para esse número e os fiscais vão em campo para autuar e apreender aquela publicidade que está de forma irregular. No fim de junho, a Delegacia do Meio Ambiente também foi para as ruas para fiscalizar. E encontrou panfletos colados em pontos de ônibus, postes, onde houvesse um espacinho. Em meio à ação dos fiscais, encontramos um exemplo de dar gosto. Seu Brás mostra com orgulho que está com tudo dentro da lei e arranca todos os pregos das árvores. O senhor vende caldo de cana, melancia e água de coco, só precisa muito de ter uma propaganda aqui. E por que o senhor não faz isso? O senhor não coloca mais lá? Por quê? Porque não pode, ué. Os pregos estavam matando ela lá, pode dizer que ela estava morta. Aí eu tirei os pregos e aguei ela uns dias e ela viveu de novo.